Alô, 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 alô e alô, você que nos assiste aqui nos Guarazes Canavieiro, bom dia, bom dia, mais outro bom dia e outro bom dia, você que está nos acompanhando, nos assistindo, aquele forte abraço. Hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, cidade de Coruripe, usina Coruripe, estamos aqui nas mediações da Fazenda Padre Cícero. Alô, vocês que fazem parte do quadro funcional da Fazenda Padre Cícero, aquele bom dia aqui dos Guarazes Canavieiro e aquele forte abraço aos motoristas que diariamente estão ali conduzindo aquele 2638 com três charretes de dois eixos, aquele cavalo de aço trotador, cujo o fazendeiro é a Mercedes-Benz, todos os dias ali na Coruripe, entregando aqueles pacotinhos. Também há o outro motorista que talvez não sei o nome, do 3344, o cavalo de aço trotador, 6x4, cujo o fazendeiro também é a Mercedes-Benz. Aí estamos por aqui, deu uma chuvinha longe nas madrugadas, foi bom de baia, abaixou a poeira e a cana que vem naizendo, está gostando. A chuvinha deliciosa viu, lá no terreno é arisco, arenoso, roda muito bem, sem maltratar a açougueira. Vai um alô e um grande abraço para os nossos amigos aí da Acrisa, Rio de Janeiro, Brasil. Ali nas mediações da cidade de Cabo Frio, situado no estado do Rio de Janeiro. Aquele alô, aquele forte abraço aos nossos grandes amigos, que fizemos pular aquela saudosa amizade. Aí estamos por cá, puxando o palitinho doce aqui no Nordeste. Mas vai lá aquele grande abraço para meu amigo Nenego, alô, alô Nenego, Faísca. Alô, alô, meu irmão Faísca, saudação da parte do Deus Pai Todo-Poderoso. Alô, alô, meu amigo Nenego, também aquele forte abraço Nenego. Alô, meu querido amigo Nenego, Alô, Tedeco, também meu amigo Tedeco. Sirlei, alô, Sirlei, aquele grande abraço, meu querido amigo Sirlei. José Quitério, alô, Zé Quitério, um forte abraço, meu amigo, meu querido amigo. Alô também aí para o Zé Vaca, também na Acrisa. Alô, alô, Zé Vaca aí que faz parte da chefia aí na parte do tráfico da usina Acrisa. Aquele alô, 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 alô e alô a vocês, Zé Vaca. Alô, Tonho, Tonho da Barraquinha do Lanche. Um alô, alô, Tonho. Aquele abraço, meu querido. Atento, atento, Chiquinho. Alô, Chiquinho. Vai, Dinei, alô, Nei. Tamo por cá, meu querido. Tamo por aqui na puxada do Palitinho Doce, viu? Em pleno verão, mas deu aquela chuvadinha. Templo no bado e com possibilidade de chuva o dia todo, viu? Tá muito fresquinho o dia hoje. Tá fazendo o dia pra trás muita quentura. Até ontem, né? Aí quando foi essa madrugada deu uma chuvadinha, veio aquela fresquinha boa, deliciosa. Vai um alô aí para o irmão Carlinho do 2318, ali de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Alô, seu Carlinho do 2318. Zé do Raido. Alô, alô, Zé do Raido. Zé do Raido do 1518. Carrega aí Palitinho Doce aí na Grisa. Mas é, resida ali na cidade do Campo dos Goitacazes. Alô, meu amigo Carlinho Pipoca. Seu filho Leandro. Alô, alô, alô. Os grandes amigos que a gente veio ali. Passando uma puxadinha de Palitinho Doce. Aproximadamente sete, oito anos. Participamos de Prantil. E da colheita ali, esses períodos. Daquela grande usina, a Grisa. Faz parte do grande grupo Polimix. Alô, rapaziada da Polimix. Agregados, é. Fazedora de conqueto. Também a rapaziada aí do Cimento Zumi. Alô, Dela Márcia. Dela Márcia ali faz parte do escritório. Grande amiga. Pessoa formidável, atenciosa. Uma profissional à altura. É também um alô ao Ralf, administrador da Grisa. Aquele forte abraço aí. As partes da diretoria ali da Grisa ali. Na cidade de Cabo Fio, Rio de Janeiro. Ah, o bruto ali. Olha. Vai passando o colega ali. Ele escutou a buzina não. Mas vai um abraço pra ele também. Alô, meu amigo. Um abração aí que vai conduzindo. Um 33, 44. Calvagando ali os seus trotos e galopos. Poxando aí charretezinha pra o carregamento. Vamos pra aqui. Isso aqui é o canal da vinhaça. Logo aqui à minha direita. Dois canais. É vinhaça. Ela enriga aqui com vinhaça. Transportando também nos tanques. Aqueles cavalinhos tanques. Um tanque duplo. Aí a vinhaça. Aí, ó. Vinhaça. Eita. Vamos por aqui devagarzinho. Eita, o gato cheiou. Prendeu o gato. O gato tava debaixo da caixa debaixo. Ah, rapazada aí. É por causa da chuva. Ele foi pra debaixo. Atrapalhando o rapaz aqui na manobra. As estradas aqui da usina Coruripe. São estradas extraordinárias. Muito largas. Estradas muito bem trabalhadas. Sempre, sempre a máquina tá passando. Dando uma melhorada. Para melhor fluir. O tráfego dos caminhões. Aí vamos aqui. Devagarzinho. A usina já está no raio. Aproximadamente de 13, 14 quilômetros. E vamos lá. Jogar. Entregar. Esses dois pacotinhos de palitinho doce. Para a fabricação do açúcar. Alô, rapaziada da usina Coruripe. Aos amigos aí que transportam a aviaça. Aos carredeiros. Aquele alô aqui dos Guarazes Canavieiros. A todos os motoristas que compõem essa grande indústria. O pessoal que faz as manobras. O pessoal do socorro mecânico. Aquele alô, meu amigo. Aquele abração aqui dos Guarazes Canavieiros. A todos os motoristas aí. Que conduz os caminhões. Que trafega ali. Carregando os palitinhos doces. Para essa grande indústria. Alô, rapaziada da balança. Uma saudação aqui dos Guarazes Canavieiros. Pessoal da portaria ali. Da organização da entrada ali. Que nos conduz ali. Fazendo a organização da fila. Para a entrada do descarregamento. Pessoal da balança. Pessoal do furador. Alô, alô, meus amigos. Meus amigos do tombador também. Aquele alô, rapaziada aí. Um bom dia aí para os companheiros. Pessoal ali também. Que faz parte da fabricação do açúcar. Alô, meu amigo ali. Que está sempre com aquele 16-20. Que está pegando ali com aquele esbergue. De mil quilos de açúcar. Que está conduzindo lá para o armazém. Um alô, um abraço aqui dos Guarazes Canavieiros. Alô, meu amigo Sandoval da 1280. Engenho Caraúna. Meu amigo Calango. Meu amigo Júnior Júnior. Alô, alô. Eu esqueci o outro tratorista. Camaleão, camaleão, camaleão. O teu pareio, camaleão. É dúvida, né? Eita, um abraço. Alô, Kiko Operador. Jeremias Operador de Bel. Aos demais amigos aí. Operadores, motoristas aí. A todos aí. Um forte abraço aqui. Dos Guarazes Canavieiros. Aí do Engenho Caraúna. Pessoal aí de Mato Grosso. Pessoal de Secopema. Alô, Rafael. De Secopema ali. O nosso amigo. Que está sempre nos reportando ali. No Engenho Secopema. Alô, Rafael. Um abraço, meu querido. Valmir Santana. Tamo junto, companheiro. A chumbo. A mãozinha aqui. A mãozinha vai passando. Pessoal para a manobra. Pessoal de Cujau de Baixo. Cujau de Cima. Ali em Péreo Lambuca. Cidade de Jabotão. Guararapes e Moreno. E Cabo de Santo Agostinho. Ali daquele trevo ali. Alô, a rapaziada aí. Do Engenho Novo. Engenho Canzanza. E os demais engenhos. Bom dia a todos.